Os capangas de Moorer usam armas conjuradas para disparar balas de nem direção a Jim e Pariston, ambos conseguem escapar por uma passagem subterrânea. Jim reclama que os capangas tem um temperamento ruim, porém Pariston acaba brincando com a cara dele por justamente o mesmo Jim que reclama acabar tendo exatamente o mesmo tipo de temperamento. Jim Freaks explica que a imagem que todos veem dele é o resultado de uma soma de incidentes únicos ao longo dos anos e manda o ex-rato dos zodíacos ficar quieto, acrescentando que foi Pariston que provocou os seus perseguidores antes de tudo. Pariston diz que estava apenas entrando com fluxo e pergunta a si mesmo se eles precisam se livrar de seus agressores, já que eles não parecem ter a intenção de desistir. Jim concorda, mas quer fazer isso suavemente. Enquanto Jim analisa suas habilidades, Pariston se pergunta se está tudo bem para ele assistir a luta do Hunter. Por fim, recebe uma resposta afirmativa enquanto Jim prepara uma técnica. Pariston assiste surpresa enquanto Jim reproduz os mesmos poderes do nosso médico preferido Leório, a habilidade do soco remoto de nocautear três inimigos. Ele pede uma confirmação e Jim explica que ele pode copiar a habilidade de alguém se for um tipo físico. Esse caso também tenha sido atingido por ela. Com base na informação de que Leório deseja ser médico, ele assume que sua habilidade nem foi resultado de experimentações com auras e batidas. Ele presume que o amigo de seu filho deve ter aprendido a espalhar sua aura como ultrassons. Por fim, chega à conclusão e comenta que isto chega mais furtivo do que o En. Utilizando a mesma técnica, ele acaba descobrindo dois inimigos do outro lado da parede, imaginando que essa mesma parede é um corpo ou um tumor com um coágulo de sangue que não pode ser alcançado com um bisturi. Ele então atira duas balas de aura em direção deles, derrubando os capangas restantes. Usando a habilidade de ultrasson novamente, ele confirma que não há mais inimigos. Pariston especula que é porque eles desistiram, mas Jim discorda, afirmando que eles devem assumir que a missão foi concluída. Jim Freaks diz que sempre soube que a coisa toda foi encenação de Pariston e que apenas participou desse show porque se sentiu mal por eles se sentirem forçados a seguir esse roteiro. Finaliza dizendo que Pariston realmente quisesse ver suas habilidades, que fizesse tudo sozinho, não utilizasse outras pessoas. Por fim, Jim volta ao local onde todos estão com Pariston lhe encarando fixamente. Enquanto os capangas limpam os restos do sofá, Burrer expressa sua perplexidade sobre o esquema deles ter sido resolvido, já que ele pensou que a sua atuação foi boa. Jim acaba brincando na cara dura de sua atuação que acaba irritando de verdade o mercenário. No entanto, Jim afirma que Burrer deveria estar mais preocupado com seus soldados do que com sua atuação, já que eles são muito fracos para enfrentarem o continente escuro. Eles poderiam ser reservas de backup na melhor das hipóteses. O mercenário, Burrer, responde que é exatamente isso que eles são, apenas reservas. Os soldados declaram que suas funções se limitam ao reconhecimento, apoio de artilharia e cobertura de fogo. O tiro será feito por Golem. Jim reconhece Golem como um usuário de Enem do tipo simbiótico e Burrer confirma isso. Golem conjura uma arma poderosa e pesada que é operada por um emissor que cria as balas. Dessa forma, a arma e as balas são muito mais fortes do que seriam separadas. Jim entende que Golem também foi quem deu as armas aos capangas e elogia a adaptabilidade da tática. Como Burrer explica, foi provado que ao utilizar balas de Enem, as chances são melhores quando estiver envolvido em batalhas de médio alcance em grupo. Golem e os outros 10 homens com funções de assalto e reconhecimento formam o esquadrão Stonewall. A unidade lendária que saiu da luta internacional de Lubo, sem uma única vítima. Jim fica impressionado com as habilidades de Golem e pergunta seu nome real. Mas uma voz distorcida responde que Golem é como é chamado por seus companheiros e declara que novas perguntas não serão respondidas. Burrer informa a Jim que conhece Golem há mais de 3 anos e ainda não sabe nada sobre quem o pilota. Jim admite que estava esperando, já que Golem tem emitido uma aura de não fale comigo o tempo todo. Voltando para falar de negócios, Jim pede a Burrer que convença os membros do grupo de Bionnetero a pegar o seu dinheiro, já que ele é o responsável por todas as divisões. O mercenário responde que ele estava bem em ter o caçador como o número 2, até o momento que o dinheiro entrou no assunto. Como os soldados valorizam a confiança uns dos outros mais do que qualquer coisa, o boato de que alguns deles poderiam ser comprados os levaria a desconfiança. O fato de Jim estar jogando o seu dinheiro como se não tivesse consequências foi motivo de nojo para Burrer, pois como o título de um livro ou lugar onde um controle remoto é colocado na mesa, coisas estão decididas e querer trocar tudo de lugar é algo que não se deve fazer. O mercenário disse que soube que houveram pessoas que abandonaram a missão pela ação de Jim e isto fez Burrer ficar irritado. Para não ser injusto, o mercenário gostaria de ouvir uma explicação direta do Hunter. Porém, Jim diz que não tem nada a dizer, que as coisas não deveriam ser tão complicadas já que algumas pessoas aceitaram o seu dinheiro. Então Jim sugere uma boa alternativa, de todo o dinheiro que ofereceu acabar sendo doado para a Fundação Noel, uma fundação que dá ajuda às famílias de soldados mortos. Burrer pergunta se ele está falando sério, pois ao abrir uma conta suplementar apenas para doar, fará Jim ser considerado um soldado e assim não podendo ignorar os pedidos destas pessoas. Jim responde que é melhor, pois mostra a sua determinação e não arrisca levantar rumores estranhos. Burrer então pergunta por que ele está tão interessado em dar seu dinheiro a eles. Jim admite que não sabe. Ele muitas vezes acaba nesse tipo de situação em que fala muito e depois se pergunta por que fez isso. Mas provavelmente o principal motivo é que ele sabia que os membros da expedição não são o tipo de pessoas que seriam compradas por dinheiro. Então ele pensou que fosse pegar o pagamento. Isto significaria que eles o aceitariam. Talvez também fosse porque Jim Freaks estava feliz por haver outros idiotas como ele por perto. Ele confessa que no início estava bem ansioso pela viagem ao temível e desconhecido continente negro. Porém quando soube que haveriam pessoas querendo se intrometer, ficou completamente irritado. Por contraparte, estava ciente que foi Beyond que aceitou o desafio e não ele. Quando ele chegou à sua base, ele ainda não havia endireitado seus sentimentos e só queria desabafar. Ele nem mesmo se lembra de como todo o tópico do dinheiro se originou. Buller pergunta para Marshall como tudo começou. O mesmo responde que tudo se iniciou quando Paris e Jim iniciaram uma discussão. À primeira vista, Marshall achou que Jim Freaks só causaria problemas, um perigo a todos e que estava o tempo todo com uma aura de provocação. Porém mudou de ideia quando soube do vínculo de Jim com o falecido Isaac Netero e a conexão com a expedição. Marshall supôs que era uma espécie de perdão. O soldado continua dizendo que cometeu um erro ao dizer que Jim só queria deixar tudo ao seu jeito. Forçando as coisas sem entender a situação como um todo. Marshall finaliza dizendo que estava pronto para lutar ao lado de seus companheiros caso as coisas esquentassem demais. Porém, como a solução do problema era prioridade, a liderança de Jim Freaks era essencial ao ter seus méritos inegáveis. Buller ainda não entende como isto se relaciona com o dinheiro e Jim admite que estava apenas tentando ser legal a respeito. Na época, ele não previu que causaria tanto alvoroço. Embora seu relacionamento com o Paris seja complicado, ele não está planejando nada. Porém, ele só quer frustrar os esquemas de Paris e ajudar Beyond. Ele então implora que eles peguem seu dinheiro novamente, pois é um presente, mas também há interesse próprio nele. Golem entra na conversa perguntando a Buller por que ele não havia contado a eles antes. O mercenário sem jeito responde que para suprimir a desordem, ele teve que fazer Jim reconhecer a sua vergonha. Buller tenta fazer Golem entender seus sentimentos e sai sem sucesso. No entanto, Jim sente que isso também é culpa dele. No final, Buller aceita e diz que vai falar com os soldados, desde que o dinheiro vá para a Fundação Noel. Por isso, apesar de Jim ser o número dois na operação, será o mercenário que dará as ordens a todos no campo de batalha, com a qual ordens são absolutas. Buller pergunta a Paris se aqueles que estão voltando para a base aceitarão Jim, que por fim recebe uma resposta afirmativa. Paris diz a Jim que, como a infiltração falhou, ele agora pode enviar seu dinheiro para a lista de contatos que está lhe transmitindo e o parabeniza por ter conseguido a posição. Jim afirma que sua autoridade é apenas nominal e ele está disposto a deixar Paris Tom liderar, como sempre, mas este último declina, querendo ver como ele lida com as coisas. Porém, conhecendo o velho Jim, ele não vai se segurar desta vez. Tom liderar, porém, conhecendo o velho Jim, ele não vai se segurar desta vez. Obrigado.